FALSO PLAKE Turmenta de um cumprau Faz engastar sola de minhas sapatas Minhas palavras agora Que tudo sabe que sabe E catigante Pista a pista Na mão de amigos Só quero completar Na minha garganta Boer aba Mais do que diamante Sonho de minha vida Cada quinto o dia E tem gabau Entendeu para tudo o jadas Sua iago de rio saltinho Deu tudo o valor do mundo FALSO PLAKE De repente Que sabe Que não está notado Só na maneira de descora Que não está no dia cor De outra maneira Cor Que nunca me pensava ter Saudade De que perdiu Leban a labau Mas que o iago de um PANJUBI SIBUTAMAN Afinal Afinal É FALSO PLAKE Lá que tu lembra FALAN GARGANTENA DIA Que tu sabe Vou perder para sempre ACHO EXPRESSO Este é o sexto dia Da Maratona Poética Se ainda não é subscritor Do meu canal Convido-lhe a subscrever Carregar no sino Para não perder os próximos dias E se poder comentar E partilhar com os amigos Ainda agradecê-los O YouTube Fará a questão de ajudar A promover A literatura E a cultura da Guiné-Bissau AQUEM E ALÉM FRONTERA O meu nome É Emílio Tavares Luntos É FALAN GÊNZO